Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, estamos aqui para mais uma aula ao vivo, dessa vez direto de São Paulo. Cara, peguei um espaço aqui, reservadinho. Estou no Growth Conference, está com muito barulho em volta. Eu pensei assim, não, vou fazer do hotel, porque daqui a gente consegue ter uma área controlada melhor. Primeiro de tudo, cheguei comentando, me disse se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está legal. A aula de hoje é sobre como aplicar spin série. Tiago, que erai, eu usei esse negócio chamado spin, para que eu vou usar essa sopa de letrinha dentro do meu negócio? Então, relaxa que eu vou te explicar, tá bom? Mas o nome desse jogo é, como é que eu vendo mais, sem precisar ser chato, sem precisar insistir, sem precisar ficar fazendo promessa, sem precisar ficar mentindo, falando apenas a verdade, se preocupando genuinamente com o seu cliente, tá? Etiqueta para fora, olha que tem etiqueta para fora aqui, gente. Está vendo alguma etiqueta para fora? I don't know. A Dani falou, está com etiqueta para fora, não estou vendo. Ah, pode crer, já coloquei para dentro, Dani, obrigado. Legal, gente, legal, legal. Ó, vamos fazer o seguinte, antes de eu começar, essa é uma das aulas mais importantes que eu tenho, que eu vou falar especificamente sobre o que você pode fazer para vender mais, tá? Legal, gente, vamos lá. Ó, você que tem um time de vendas, você que tem sócio, você que tem equipe, você que faz parte de uma equipe, trabalha com outras pessoas, agora, agora é o momento de você compartilhar esse vídeo. Porque eu vou descer profundamente sobre como a gente vende de maneira mais consultiva. A partir do momento que alguém que trabalha em vendas entender o que eu vou falar e passar a aplicar, seu nível de execução, seu nível de resultado, seu nível de crescimento, seu nível de renda vai para um outro nível. Eu não vou falar o beabá do spin, que é situação, problema, implicação e necessidade. Não, não, eu vou descer profundo. Eu vou te explicar exatamente como você usa essa técnica para dominar o teu processo de vendas. Me falaram que o spin não funciona para outbound. Essa é a última pergunta que eu vou responder hoje, tá? Última pergunta que eu vou responder hoje. Será que o spin não funciona para outbound? Será que o spin não funciona para todos os nichos? Será que o spin só funciona para um tipo de cliente específico? Não sei. Mas nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos convidar as pessoas. Clica na setinha que está aqui embaixo. Clica na setinha que está aqui embaixo. Manda para todo mundo. Acabou de enviar. Acabou de enviar. Manda um foguinho. Foguinho, 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 foguinho. Bora, bora lotar essa live. Então, vamos entender. Eu não quero falar sobre história. Não quero falar sobre história. Não quero falar sobre a história do spin. Não quero falar sobre a teoria. Eu quero falar sobre a prática. Porque tem muita gente que já fala blá, blá, blá para caramba. Fala um pseudo-spin que, na verdade, não funciona. Tem muita gente ensinando o spin selling errado. E tem muita gente aplicando o spin selling de forma errada. Então, bora descer na toca do coelho. Se você está pronto, se você está com papel e caneta, se você fechou todas as abas, se você foi para um lugar mais reservado, se você está 100% presente e atento, digita estou pronto. Eu quero saber quem está pronto nesse momento para dominar o spin selling. Porque o que acontece? Isso que você vai ver te faz ganhar muito, 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 muito mais dinheiro e fechar um volume de vendas que poucas pessoas conseguem fechar hoje em dia. Bora lá. Principal ponto. O que eu preciso entender quando a gente fala sobre usar o spin selling no processo de vendas? A maioria esmagadora das pessoas que atuam em vendas são pessoas que gastam muita energia tentando convencer o cliente. Marcelão está pronto, Sérgio está pronto, Kleber está pronto, Joana está pronto, Tiagão, meu xará está pronto, Dessa está pronto, Jonathan está pronto, é isso aí. Vamos embora. A maior parte das pessoas que atuam em vendas acredita que vender é sobre persuadir, sobre convencer e sobre passar informação. Deixa eu te falar. Esse não é o jogo de vendas. Esse não é o jogo de vendas. Se você está indo para uma reunião comercial, se você está indo para um atendimento comercial, se você está indo fazer uma reunião com o cliente, preocupado em convencer o cliente, eu preciso te contar a verdade. Você vai fracassar maestralmente em vendas. Por quê? Porque vender não é sobre persuadir, vender não é sobre falar, vender não é sobre prometer. Vamos reconfigurar isso na tua cabeça? Vamos reconfigurar na tua cabeça? Eu quero que você lembre, nesse momento, da melhor venda que você já fechou em toda a sua vida. Pode ter sido a venda de maior valor, pode ter sido a venda que você fechou mais rápido, pode ter sido a venda que você fechou com mais margem. Tenta buscar agora, mentalmente, que venda foi essa? Como você fechou essa venda? Exatamente o que aconteceu antes, durante, depois, no momento em que você estava falando com esse cliente. O que você percebe que acontece normalmente quando você vai muito bem em vendas? Primeira reconfiguração. Primeira reconfiguração. Vender não é sobre enganar, vender não é sobre persuadir, vender não é sobre prometer, vender, vender é sobre ajudar. Bizerra da Silva falava que se o malandro soubesse como era bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem. Qual que é o jogo? Qual que é o jogo? Preocupação genuína com o cliente. Eu estou aqui com vocês. Tem 80 pessoas, quase 90 pessoas, comigo no Instagram. Deixa eu ver como é que está no YouTube aqui. No YouTube, nós temos mais... Deixa eu tirar o áudio aqui. No YouTube, nós temos mais 30 pessoas. E no LinkedIn, nós estamos nesse momento com 98 pessoas. Minha maior audiência sempre foi LinkedIn, engraçado. Cara, o que eu estou preocupado aqui, velho? Eu estou preocupado de verdade com você que está do outro lado da tela. Sabe por quê? Primeiro, a profissão de vendas não é uma profissão valorizada. A maioria das pessoas subvaloriza vendas. Segundo, a gente tem um estigma, uma imagem muito negativa do vendedor. O vendedor como o cara que não é honesto, o vendedor como o cara que engana, o vendedor como o cara que conta história. Terceiro, é a profissão onde tem mais pressão psicológica, porque você tem muita pressão, principalmente agora, no dia 25. Você tem um negócio chamado meta para entregar. E, por um outro lado, além de toda essa preocupação, toda essa tensão que você tem, você tem diversos fatores, como a tua vida pessoal, a tua família, o teu dia a dia, que de uma maneira ou de outra impactam na maneira como você atua. Então, o que eu quero aqui? Eu quero te dar ferramentas reais para que você possa executar em um outro nível, para que você possa ter mais resultado. Primeira coisa que você precisa reconfigurar, na tua cabeça, o teu modelo de crença. Por quê? Porque, quando eu vou para a venda, muito preocupado em enganar outra pessoa, quando eu vou para a venda, muito preocupado em fazer promessa, quando eu vou vender alguma coisa que eu não acredito, eu estou produzindo um processo interno que te faz se sentir mal. Então, você não vai conseguir, não vai conseguir ter alta performance se você não reconfigurar isso. Quem é o autor da frase? Bizerra da Silva, o velho malandro. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem. Agora, eu quero reconfigurar essa afirmação. Se o vendedor soubesse como é bom se preocupar com o cliente, ele se preocuparia só por interesse. Então, vou te dar um hack pessoal meu. É uma estratégia que tem um pouquinho de PNL no meio. O que eu te aconselho a fazer? Chegou na frente de um cliente que você vai atender, chegou na frente de uma pessoa, cara, se põe no lugar dessa pessoa. Pensa de verdade como está a vida desse cara. O que essa pessoa precisa? Cara, quais são as dores? Onde que esse cara está perdendo tempo? Onde que ele está gastando muita energia? Se doa de verdade. Se preocupa de verdade. Fica numa posição onde você está efetivamente preocupado com o teu cliente. Não se preocupa apenas em fechar a transação. Se preocupa em entregar sucesso. Em transformar a vida. Em levar esse cliente para o próximo nível. Por quê? Cara, sim. Você pode acreditar em lei da atração. Você pode acreditar em teoria física quântica. Você pode acreditar no que você quiser. Mas nada dá mais retorno do que fazer o bem. Nada dá mais retorno do que ser honesto. Nada dá mais retorno do que você ser legal. Do que você ser genuíno. Do que você ser verdadeiro. Por quê? Porque nós temos a capacidade de perceber microexpressões. Tem pessoas que chegam perto de você com má intenção e automaticamente você percebe que essa pessoa não está preocupada contigo. Que essa pessoa não quer o teu bem. Que essa pessoa está únicamente preocupada em fechar uma transação. Eu estou no Bourbon. Que é um hotel que fica no Brooklyn. E, cara, cheguei na academia. Pum, tomei banho, troquei de roupa. Daqui a pouco eu vou palestrar no Growth Conference. E eu cheguei para a recepção e falei. Cara, eu preciso fazer uma live. O que eu queria fazer aqui embaixo. Porque eu estou com o meu time de videomakers, creators e várias outras coisas. E eu pensei. Velho, no meu quarto não ia ser legal fazer essa live. Aqui tem mais luz. Aqui tem mais possibilidade de fazer take. E conversei com o rapaz da recepção. E aí eu falei com um contínuo. Um rapaz que provavelmente deve ter uma responsabilidade. Ele já resolveu os problemas. Eu falei. Será que você consegue abrir para mim? E tal. Aí ele falou. Custa 100 reais. Eu falei. Tudo bem. Pode abrir. Aí o que aconteceu? Ele saiu. Veio até aqui e perguntou. Quantas horas você vai ficar? Eu falei. Eu preciso de uma hora. Aí ele voltou. Andando. E pela expressão do rosto dele. Dá para perceber que ele não está num momento legal. Ele deve estar chateado com alguma coisa. Voltou. Andando devagarzinho. Eu falei. Olha. Só. Se eu preciso um pouquinho mais rápido. É porque eu preciso entrar ao vivo. Às 8h10. Eu já estou dois minutinhos atrasado. Foi lá. Voltou. Assinou um papel. E voltou com o papel. Querendo que eu assinasse para depois liberar a sala. Falei. Poxa, irmão. Me ajuda nessa. Vai. Eu preciso entrar. Por um momento que eu não vou fugir. Cara. Eu estou num hotel. Não sei se é quatro ou cinco estrelas. Mas é um top hotel. A postura que esse profissional está tendo. Principalmente por conta de algum estado interno que ele está passando. Por algum momento que ele está passando. Ele não está só prejudicando a marca. Prejudicando ele. E, cara. Eu poderia falar. Não. Beleza, irmão. Não quero. Vou fazer ele no canto. E acabou. Quantas vezes a gente está em vendas. E a gente não se preocupa com esse estado interno nosso. Sabe? Como é que está a tua emoção? Como é que você está se sentindo? Porque se você estiver com uma emoção baixa. Se você estiver chateado. Se estiver com um problema pessoal. Se estiver com todas as características. A tua linguagem corporal e a tua expressão. Não vai comunicar aquilo que você precisa para ser mais persuasivo. Aquilo que você precisa para entender melhor o cliente. Aquilo que você precisa para se colocar no lugar do cliente. Você imagina. O teu cliente chega para você e fala. Estou com pressa. E a pessoa anda devagarzinho. Qual é a mensagem que ela te passa? Velho. Estou preocupando zero contigo. Você está com pressa e a culpa é tua. Não vem. Você entra em uma loja. E aí o cara fala assim. Se quiser estou por aqui. Ou se quiser ajuda é só me chamar. O que esse cara passou de mensagem? Zero preocupação contigo. Você vai fazer uma reunião com uma empresa. Com uma agência. A gente atende muita agência no 10x. Ah. Me fala aí. Quanto você quer vender? Qual é o teu orçamento? E o que você quer de lead? O que acontece? Cara, qual é a chance de você conseguir efetivamente se conectar, persuadir, trazer a pessoa para perto? Muito baixa. Muito baixa. Então, primeira coisa. Se preocupar genuinamente com a pessoa. Só que se você não tiver o controle do teu estado emocional, você não vai conseguir executar bem. Você tem que levantar sempre o teu estado emocional. O que eu preciso fazer para levantar o meu estado emocional? Não é essa a aula. Eu já tenho uma aula aqui no canal sobre âncoras. Aproveita para assistir, porque daqui a pouco a gente vai começar a tirar essas aulas do ar. Mas você precisa instalar uma âncora. Uma âncora que te joga para um estado de energia. Para um estado de bom humor. Agora vamos entrar no spin. Reconfigurei. Reconfigurei. Estou num estado alto. Aprendi a trabalhar minhas âncoras. Botei uma música. Dei três pulinhos. Botei energia lá em cima. Vou para o atendimento. Primeiro de tudo. Preocupação genuína com o cliente. Não vou mentir. Não vou contar história. Não estou preocupado em persuadir. Estou preocupado em ajudar o meu cliente de maneira genuína. Agora, qual que é o grande desafio? E por que o spin é tão poderoso? Quando a pessoa vai comprar um produto, um serviço. Um software, uma consultoria, uma agência, uma mentoria. Essa pessoa não sabe como ela resolve o problema dela. Ela não sabe o que ela precisa fazer para definitivamente eliminar as coisas que estão impedindo ela de chegar no resultado. Ela está no estado A e ela gostaria de chegar no estado B. Só que, muitas vezes, ela não tem consciência de que estágio ela se encontra. Ela não sabe exatamente quais são os passos necessários para ir para o próximo nível. E, tampouco, ela tem um caminho claro do que ela vai fazer para conseguir executar isso. O que eu preciso fazer? Ajudar essa pessoa de verdade. Para que você consiga ajudar de verdade, para que você consiga se conectar, para que você consiga ir para uma posição de médico, você precisa usar alguns tipos de perguntas. Primeiro tipo de pergunta. Anota. Perguntas situacionais, que têm a ver com o momento atual da pessoa. Qual que é o meu objetivo com pergunta situacional? Entender qual que é o estágio A dessa pessoa e onde ela quer chegar. Ou seja, qual que é o estado B. Então, me conta um pouco mais. Como funciona a sua empresa hoje? Como você está hoje? Qual resultado você busca? Importante. Não pode gastar mais de 10 minutos em situação. Vendedores amadores gastam mais de 10 minutos em situação. Vendedores profissionais. Vendedores profissionais passam o menor tempo possível. Situação só serve para contexto. Só serve para você entender o cenário. Nada além disso. Enquanto você fica em perguntas situacionais, você está raso. Você está falando sobre coisas que a pessoa já sabe. Lembra, o teu cliente está no estágio A, quer ir para o estágio B. Se você fica em perguntas situacionais, você só está falando sobre o estágio A. Você não está ajudando ele a traçar o caminho até o estágio B. Como é que eu sei se o vendedor é bom ou ruim? Vendedor ruim só fica em perguntas situacionais. Você quer ver um exemplo? Ah, legal. Quer dizer que você quer aumentar vendas. Você, você. Estou falando contigo mesmo. Você que está assistindo o salário. Quer dizer que você quer aumentar vendas. E você entendeu que isso pincelha e te ajuda. Legal. Me conta uma coisa. Quanto tempo você está em vendas? Três anos. Ah, legal. O que você vende hoje? Sou uma agência. Legal. Quantos clientes você tem? Cinco. Qual o teu ticket médio? Três. Que serviço você presta? Tráfego e produção de conteúdo. Quanto tempo você está no mercado? Nove. Quantos colaboradores tem em tua agência? Você concorda, gente? Preste atenção. Chato. É um papo chato. É um papo raso. É um papo que eu estou só coletando dados. Você vai falar assim, puta, estou em um interrogatório agora. Fui preso. Estou falando com o FBI. Vocês concordam que não tem desafio? Quem é que faz pergunta situacional? Quem é que mora na pergunta situacional? Vendedor bunda mole. Vendedor vacilão. Vendedor que não estuda. Por quê? Porque eu não preciso usar a cabeça. Eu não preciso refletir para ir para o próximo nível. Eu fico só no raso. É como se você estivesse ali, você foi para a praia, você botou só o pezinho na água. Você não está descendo. Você não está indo profundo. Só que a venda acontece na profundidade. O teu cliente tem alguma coisa que incomoda, ele tem uma insegurança, ele tem um medo, ele tem um desafio, ele tem algo que ele não sabe como ele faz. Ele não sabe. Agora, vamos mudar, tá? O que você vende, onde você está, quanto tempo você está no mercado e qual é a tua meta? Ah, quero faturar 2 milhões. E o que você entende que pode estar te impedindo de chegar nos 2 milhões? Cara, meu time não está motivado. Eu não tenho uma equipe motivada. Ah, eu dependo muito de indicações. Agora, eu vou para o problema. Quer dizer que você depende de indicação, né? Me conta uma coisa. Todo mês vem bastante indicação? Fala, Gil, estamos juntos. Todo mês chega bastante indicação? Quantas indicações você recebeu esse mês? E me conta uma coisa. Tem um mês que você tem muita indicação e um mês que você tem pouca? Outra, você quer escalar, você quer aumentar faturamento. Você já pensou como é que você vai escalar as indicações? Você tem algum controle sobre o volume de indicações que você recebe? Por exemplo, se você definir uma meta de indicação, você consegue? Presta atenção em dois pontos. Dois pontos que a maioria das pessoas que usam o SPIN fazem cagada. Ponto 1. Eu faço perguntas que eu sei a resposta. Eu faço perguntas que eu sei a resposta. Tiago, qual que é a lógica? Eu só faço perguntas de coisas que eu quero descobrir. Ricardo Rovito, por exemplo, que está na live. Eu chego para o Ricardo e falo assim, Ricardo, me conta uma parada. Hoje, quanto você está vendendo? Aí ele fala assim, 200 mil. Eu falo, Ricardo, só isso, cara? Sério? Com uma empresa tão bacana. Você não acha que você está trabalhando pouco? Ou que você está fazendo alguma besteira? Gente, o que acontece naturalmente? O que eu fiz? Afirmação. Vendedor amador afirma. Vendedor profissional pergunta. O Ricardo chega para mim e fala, Tiago, estou vendendo 200 mil reais. Eu sei que é pouco. Só que quando eu falo que é pouco, o Ricardo fica com raiva de mim. Isso é burrice. Se você vende dessa forma, você está fazendo merda. Por quê? A crítica só afasta o teu cliente. Toda vez que você afirma, você entrou na opinião. E a opinião é sua. Ninguém pediu sua opinião. A opinião não vai te ajudar a vender mais. A opinião vai tirar resultado da tua vida. Agora é o seguinte. Conheço a empresa do Ricardo. Eu sei que 200 mil é pouco para o tamanho que ele está. Ricardo, me conta uma parada. Quanto você está vendendo hoje? Ele fala 200 mil. Olha a diferença. Olha a diferença. Ricardo, você acha que esse valor é um valor bom? Ou você acha que dava para vender mais? Aí ele vai falar, porra, Tiago, cara, estou vendendo muito pouco. Você percebe que é completamente diferente. Você consegue perceber que eu não entrei contra, que eu não afrontei, eu questionei e gerei reflexão. O poder das vendas é o poder da reflexão. Não é o poder da afirmação. Anota isso, por favor, porque você está perdendo dinheiro se você não está fazendo dessa forma. Toda vez que você afirma, você está trabalhando para desvender aquilo que o teu cliente já queria comprar. Toda vez que você pergunta, você se coloca numa posição de preocupação. você constrói empatia. Você mostra que você está genuinamente interessado com o cliente. Eu tenho uma conhecida que certa vez foi almoçar comigo e com um potencial cliente para ela. E ela vende um serviço bem específico de estratégia. E ela chegou e perguntou, você não acha que talvez da maneira como você está executando isso aqui, possa não estar passando a mensagem que você gostaria? Aí a pessoa falou, é, talvez. Aí qual foi o próximo passo? É então, deixa eu te falar a verdade. Porque olhando assim dessa forma e tal, lá, 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 você me passa essa percepção. O que aconteceu? Pegou a venda e fez assim, afirmei, eu perdi a venda. Perguntei, eu conduzo o cliente para o próximo nível. Eu conduzo o cliente para a decisão. eu preciso fazer perguntas, eu não preciso fazer afirmação. Agora é o seguinte, não é o problema que vem. Todos nós temos um zilhão de problemas e nem por isso a gente prioriza resolver os problemas. A gente não prioriza resolver os problemas. A gente não prioriza resolver os problemas. Deixa eu te falar uma parada. fumar cigarro. Faz bem ou faz mal, gente? Comenta aí. O que vocês acham? Fumar cigarro. Faz bem ou faz mal? Tá? O poder das vendas é o poder da reflexão. É isso aí, sua consultoria virtual. gente, fumar cigarro, faz bem ou faz mal? Comenta aí. Vou beber água. o pessoal falou faz mal. O cultiva a luxo falou depende. Você conhece alguém que fuma? Para o Flavikante faz bem. Você conhece alguém que fuma? Me conta uma coisa. Essa pessoa que você conhece que fuma, ela sabe que o cigarro faz mal? A caixinha já conta. Pois é. Essa pessoa sabe que faz mal? Concordo, Fátima. Quem fuma qualquer coisa sabe que está se matando aos poucos? E por que ela continua fumando? Você já parou para refletir? Se a pessoa sabe que o cigarro faz mal, o cigarro, ó, deixa a pessoa com cheiro ruim. O cigarro tira apetite. A caixinha fala da impotência sexual, mau hálito e não existe quantidade segura de consumo daquelas substâncias. E reflete comigo. Por que mesmo assim a pessoa continua fumando? Ainda não teve impacto. Não tem domínio pessoal. Lucas, eu acho que domínio, sem dúvida nenhuma, é um desafio, tá? Mas existe hoje muito método. Existe adesivo, existe terapia, existe hipnose, existe um montão de coisa. as pessoas continuam fumando porque elas projetam para o futuro a consequência que vai ser gerada pelo cigarro. É igual se alimentar, a pessoa que se alimenta errado, come besteira, por quê? Ela fala, cara, eu até quero parar, eu até vou parar, ou até vou melhorar a minha alimentação, só que só vai me dar problema no futuro, não vai me dar problema agora. Você concorda? O cara sabe, se eu pegar um cigarro agora e fumar esse cigarro inteiro, eu não vou morrer de câncer, eu não vou ter Fizema, eu não vou ter, eu vou ter as consequências imediatas, fedê, mudar apetite, ansiedade e tal, eu não vou morrer. Quem tem um parente que fuma que você gostaria de fazer o parente parar de fumar, o que você tem que fazer? Mostra. Para ele, a consequência. É o caso a grande que você quiser. Se você for em um CTI, em uma UTI, no lugar de tratamento de pessoas com enfisema pulmonar e essas pessoas estão com dificuldade de respirar, estão lá, tipo assim, velho, querendo o oxigênio e não conseguem. Eu tenho certeza que a pessoa, ao ver essa cena, essa pessoa vai parar de fumar. Por quê? Você colocou um momento futuro no presente. As pessoas não compram por conta de seus problemas. As pessoas compram por conta das consequências geradas pelos seus problemas. E tem uma palavra que define a consequência chamada implicação. O que é implicação? Bom, estava falando com o Ricardo, o Ricardo está vendendo 200 mil, eu perguntei para ele se ele está satisfeito, ele é aquilo que vende muito mais, e ele disse que o principal problema dele vender 200 mil é porque hoje ele depende de indicação. Cara, me diz uma coisa, Ricardo, e se amanhã, se amanhã não chegar nenhuma indicação, se no mês que vem todas as suas indicações sumirem, o que acontece com a sua empresa? Você vai passar por alguma dificuldade? Vai falar, cara, vou apertar o caixa? E se acontecer isso por três meses seguidos, o que acontece com o seu caixa? Vou ficar sem caixa. E se acontecer por quatro meses seguidos, o que acontece? Eu vou quebrar. Então, você está me dizendo que hoje você está vendendo 200 mil e que esse não é o número que você gostaria. Você está me dizendo que você vê muito mais potencial no teu negócio do que efetivamente ele tem, e você está me dizendo que se a indicação parar nesse momento, o máximo que você consegue sobreviver é três meses. Você não acha que essa situação é uma situação que você precisa se preocupar um pouquinho mais? Você não acha que você está colocando de alguma forma o seu negócio em risco? Você não acha que de alguma forma a tua empresa pode vir a passar por problemas e por dificuldades financeiras a partir disso? Me diz uma coisa, Ricardo. hoje, qual que é o nível de importância da sua renda com a sua empresa para a sua família? E se por acaso essa renda diminuir ou zerar, a sua família vai passar por alguma dificuldade? Gente, o que eu fiz? Estou fazendo isso com todos vocês agora. Eu peguei esse dedo aqui, esse dedo aqui, enfiei dentro de uma ferida e estou girando o dedo. O que eu estou fazendo, gente? Estou criando imagens na tua cabeça. Estou criando consciência. Estou criando percepção. Estou criando a consequência do problema. Estou criando uma percepção de que se você não mudar isso, você vai passar por grandes dificuldades. Agora, temos dois grandes problemas que fazem com que a maioria das pessoas não usem essa técnica da maneira como poderia. Dois grandes problemas. Dois grandes problemas. Presta muita atenção porque agora eu vou reconfigurar isso na tua cabeça. Primeiro grande problema. A maior parte dos vendedores que é fazer conversa rasa. Por quê? Porque não estuda, porque não se posiciona, porque não evolui, porque não corre atrás de ficar melhor. Bom, 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 bom. Velho, você só consegue fazer pergunta de implicação se você entender de negócio. Se você soubesse colocar como médico, se você soubesse mudar o tom da sua voz para passar segurança e para mostrar para o seu cliente que você está genuinamente preocupado com ele. Só que a maioria das pessoas que atuam em vendas atuam em vendas como se fosse algo temporário. Não estuda, não evolui, não investe em si mesmo, não está se masterizando. sabe o que eu faria sinceramente? Se eu sou dono de empresa, se eu tenho um time de vendas, e os caras não estão aqui assistindo essa aula agora, cara, eu ia dar uma chamada muito séria no meu time. Velho, sério, que você quer brincar de ser vendedor dentro da minha empresa? Sério, que você não está buscando masterizar a sua execução, a sua performance, a sua abordagem? Sério, você está brincando de fazer perguntas situacionais sem descer, efetivamente na necessidade do seu cliente? Está de sacanagem, está de sacanagem? Esse é o primeiro problema. Propriedade, estudo, treino e evolução. O segundo problema é um problema psicológico. Esse problema é para você resolver. Você tem dois caminhos. Ou você vai fazer um treinamento de desenvolvimento emocional, e para conselho é o aluno, ou você vai investir em uma terapia psicológica. Por quê? Porque a sua necessidade de aceitação, o seu medo de rejeição, a sua postura de querer ser queridinho, ser fofinho, agradar o cliente, ser amiguinho do cliente, ser bonzinho, está fazendo você ter um resultado de merda. Por quê? Porque a única maneira de eu chegar em alta performance em vendas, a única maneira de eu conseguir executar no meu máximo potencial é mudando a postura, é esquecendo que você precisa ser aceito e entender que você precisa gerar desconforto. Se não tem desconforto, não tem vendas. vendedor amiguinho, vendedor bonzinho tem filhos magros, vendedor bonzinho se contenta em vender pouco, vendedor bonzinho que busca a aceitação e ser aprovado pelo cliente é um cara que está destruindo o seu potencial e a empresa que ele trabalha junto. Então, por favor, entenda que o teu cliente precisa de ajuda. Você precisa mostrar para o cliente o caminho para resolver o problema. E não tem como você fazer isso se você está buscando ser aceito, se você está buscando ser legal, se você está preocupado com o que o seu cliente vai achar se você for um pouquinho mais incisivo na hora de fazer perguntas. Para com esta merda agora, porque você está vendendo pouco, você está tendo pouco resultado, você está tendo pouca receita, única e exclusivamente porque você busca ser aceita. Para! Para com isso, porque isso está te tirando resultado. Terceiro ponto que vai te fazer ter muito mais resultado é quando a gente fala do cérebro humano e aí indo para uma simplificação absurda, o cérebro humano é dividido em três macro-regiões. Primeira região, sistema reptiliano, responsável pelos distintos mais primitivos. Aqui temos apenas três programações, reprodução, aumento de poder e sobrevivência. Vamos comigo! Reprodução, ou seja, sexo. Aumento de poder, crescer hierarquicamente, crescer na estrutura social. E terceiro, sobrevivência. Acima do sistema reptiliano, eu tenho um cara chamado sistema límbico, responsável em produzir todas as suas emoções. É onde fica o seu hipotálamo, onde os seus neurotransmissores liberam os hormônios que disparam as emoções. Ocitocina, adrenalina, endofina, dopamina, tudo isso é produzido lá numa grande fábrica química que vai modular a tua reação. Última camada, neocórtex, responsável pela linguagem. É no neocórtex que o seu ouvido capta o que eu estou falando, processa e transforma em informação. Decodifica as palavras para que elas possam ser compreendidas. Agora, eu quero te explicar uma coisa. De tudo que você fala, de tudo que você se comunica, 7% da sua comunicação tem a ver com as palavras que você usa. 93% da sua comunicação tem a ver com prostração, entonação da sua voz, o que você fala e o silêncio que você produz. E mais do que isso, a emoção que está dentro de você, o quanto que você está emocionalmente numa situação, num momento, num estado de poder, num estado de fraqueza, num estado de diminuição. Vender é conduzir. Se você não vai para a postura do médico, se você não tem autoconfiança, se você não vai para um momento onde você acredita de verdade no que você está fazendo, você vai ser conduzido pelo seu cliente e você vai brincar de vender. Você não vai vender, você vai tirar pedido, que é diferente de vender. Agora é o seguinte, quando você começa a fazer implicação, lembra que 7% da decisão vai estar no neocórtex, 93% vai estar no límbico e no reptiliano. O que eu preciso fazer? Límbico não entende linguagem, a linguagem está no neocórtex. Então, quando eu uso palavras, características, atributos e informação, eu estou apenas cansando o neocórtex. provavelmente estou ativando um sistema que o Daniel Coleman batizou de sistema 2, ou sistema lento, que é um sistema deliberativo. O que isso quer dizer? Um sistema que analisa diferentes perspectivas e analisa muito o risco e a probabilidade de não dar certo. é um sistema mais negativo, responsável por te defender e garantir que você sobreviva. Agora, tem a magia. A magia que transforma tudo à sua volta. Dentro do nosso processo de linguagem, a magia o que é a magia, Tiagão? Cada um de vocês está percebendo algo diferente. Cada um de vocês tem o seu mapa, cada um de vocês tem o seu filtro, a sua interpretação. Por que eu preciso fazer perguntas? Porque eu preciso atuar sobre um negócio chamado meta-linguagem e meta-modelo. O que é isso? A compreensão do cliente. Eu preciso de uma aula inteira sobre isso. Inclusive, tem pessoas muito melhores do que eu sobre esse tema, mas o teu cérebro trabalha com três mecanismos de compreensão e interpretação do mundo. Eliminação, você não consegue entender tudo, então você presta atenção em algumas coisas. Distorção, você muda a realidade de acordo com a sua percepção. E eliminação, você... Perdão, e generalização, você generaliza para tornar mais fácil a compreensão. Quando eu estou fazendo perguntas de implicação, quando eu estou criando um cenário negativo, percebe que o meu trabalho é criar uma imagem na cabeça do cliente. Meu trabalho não é falar sobre o que eu faço, meu trabalho não é falar sobre o meu produto, meu trabalho não é falar sobre o que eu tenho, o que eu sou ou qualquer outro blá, blá, blá. Meu trabalho é sobre criar um filminho na cabeça do meu cliente. Vocês lembram as perguntas que eu fiz para o Ricardo? Ricardo, quer dizer que hoje você depende de indicação? Sim. E se mês que vem não chegar a indicação, como vai ser? Ai, Tiago, vai ser difícil. Cara, como assim difícil? Então, vou passar por problema. E se três meses você não tiver nenhuma indicação? Você consegue imaginar a sua empresa como ela fica? Você percebeu que eu usei palavras que automaticamente disparam gatilhos na tua cabeça para criar uma imagem do que vai acontecer? Se o sistema límbico responsável pelas emoções não entende linguagem, o que ele entende? Imagem. Projeção. O que acontece? Como acontece? A partir do momento que o seu cliente começou a ver a vida dele se tornando difícil, a partir do momento que ele entende que se ele continuar fumando ele vai morrer de fizema pulmonar, a partir do momento que você vê a cena da tua empresa fechando as portas e descobre que não vai conseguir pagar as contas de casa e vai colocar a sua família numa situação extremamente complicada e desconfortável, desse momento para frente a venda está feita. Não tem mais volta. Aí só tem mais uma coisinha que eu preciso fazer. Só mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Quando eu estou fazendo spin, meu objetivo é aumentar nível de consciência. Meu objetivo é pegar aquilo que está debaixo da água. Imagina no iceberg. Quando você fala com o teu cliente, o teu cliente consegue ver 20% que é o que está para fora da água. 80% do problema está debaixo d'água. Ele não tem visibilidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele desça um pouquinho mais e perceba os verdadeiros problemas e as consequências que serão geradas e o futuro que ele vai colher se por acaso ele não mudar. preocupado de maneira genuína exercitando a minha empatia não querendo que o meu cliente passe por esse momento difícil. Eu estou lá preocupado do lado dele batendo, 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 batendo. Só que acontece isso diminui a energia. Diminui a energia. Imagina a cena da tua casa faltando comida a cena da tua empresa fechando as portas a cena de você ficando com dívida a cena de você tendo um problema o que isso faz? se suga, se fica ali um urchinho. Agora entra a verdadeira magia. Agora entra o que separa amadores de profissionais, vendedores, tiradores de pedido de vendedores de elite. Quem aí quer ser vendedor de elite? Quem aí quer entender um último e mais importante passo que vai fazer a diferença real para você fechar qualquer venda. Para você entrar hoje numa reunião e conseguir trazer aquele contrato que você está esperando que seja assinado. Para você pegar aquele cliente que está te rolando há muito tempão e simplesmente conseguir mostrar para ele que a vida dele pode ser muito melhor. Se você quer esse último passo escreve agora eu quero. eu quero saber quem quer esse último passo. Quarto e último passo. Enquanto eu estou esperando as respostas já aproveita tira um print dessa live prepara porque assim que eu acabar você vai jogar lá nos stories falando que amanhã nós temos aula novamente para quem quer ir mais longe para quem quer colher mais resultado para quem quer dominar vendas para quem quer ir para o próximo nível. Amanhã eu vou falar especificamente sobre como convencer alguém em 90 segundos. isso é um bom desafio convencer alguém em 90 segundos. Boa. Último passo do spin necessidade. Que raios é a necessidade Tiagão? Situação como está a empresa qual é o ponto A e qual é o ponto B? Problema aquilo que o teu cliente não gosta ou resultados que ele gostaria que fosse diferente. implicação cenário futuro vindo para o presente mostrando as consequências geradas caso o problema não seja resolvido. Diminuição de energia diminuição de vontade diminuição de capacidade de tomadas de decisão. Agora nós vamos para a magia. Qual é a magia? Fazer o cliente visualizar a vida perfeita. cara me conta Ricardo se eu te desse uma metodologia que te permite prospectar clientes no estado da arte usando o que tem de mais avançado em modelos de abordagem de potenciais clientes e você conseguisse ver o teu time batendo meta um mês depois do outro nunca mais dependendo de indicação podendo cobrar o preço que você quiser tendo um volume de demanda superior a sua capacidade de atender. E lembra daquele carro que você gostaria de dirigir? Qual é o modelo mesmo? É uma Land Rover? Qual é a cor da Land Rover? Por que eu pergunto a cor, gente? Porque quando eu pergunto a cor você imagina Ah, é uma Land Rover chumbo é uma Land Rover prata O que eu fiz? Eu criei a imagem na tua cabeça você não consegue não pensar na Land Rover você consegue se ver agora com a chumpresa batendo recorde tocando no rádio da tua Land Rover a tua música favorita enquanto você dirige com uma única mão ela e você mostra pra todo mundo que você tá tendo sucesso que você tá realizando o teu propósito e o teu sonho além do que logo logo você tem que voltar pra casa você combinou de tirar férias no Caribe com a esposa ou com o marido e tá na hora de você aproveitar um pouquinho aquelas águas cristalinas do Caribe tomando uma água de coco 11 horas da manhã em vez de ficar nesse trânsito engarrafado de São Paulo o que que eu fiz gente? imagem 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 alguém conseguiu se ver? alguém conseguiu se ver nesse momento? você consegue se ver dirigindo o carro dos teus sonhos? ouvindo a música dos teus sonhos? o que que eu tô fazendo? tô usando metalinguagem tô usando generalização eu não falei qual é a música eu falei o carro porque eu gosto de vender roupa mas podia ser um Porsche podia ser uma Ferrari podia ser uma BMW o que que eu fiz gente? quem sentiu mais energia? quem sentiu mais empoderado? então deixa eu te falar vou te ajudar a fazer isso agora tá aqui 10x tá aqui comunidade tá aqui imersão growth machine tá aqui high growth meu grupo de empresas de alto crescimento o que que eu fiz gente? eu não te vendi eu te fiz apenas desejar eu tô fazendo 50 coisas distintas durante essa live tá só que se você pegar 10% do que eu compartilhei contigo aqui você leva o teu resultado pro próximo nível você leva o teu jogo pro próximo nível você leva a tua execução pro próximo nível agora gente nem almoço grátis não tem como você ir mais longe não tem como você colher mais resultado não tem como você construir essa vida que você acabou de ver se você não encarar o desafio se você não comprar briga se você não bater no peito e falar eu vou fazer eu vou estudar mais cara deixa eu te falar eu tenho que fechar porque eu tenho que correr pro Growth Conference porque eu tô no palco se você tá no Growth Conference 11h35 eu tô no palco tá vamos lá assistir palestra totalmente inédita algo que eu nunca fiz antes tá quero compartilhar alguns pontos da minha vida com certeza eu tô numa fase sensacional tô numa fase muito boa tô num crescimento muito bom tô na empresa batendo meta tô num momento muito legal mas não foi confortável chegar aqui o que eu quero que você entenda conforto não vai te fazer chegar onde você quer se não tá desconfortável você precisa mudar isso logo eu vou abrir uma oportunidade pra quem quer ter um contato mais próximo comigo essa oportunidade vai ser pra você faturar um número bem bacana tá eu tô criando tá uma comunidade que eu vou abrir aqui pra vocês tá fica ligado porque dentro dela eu vou garantir que você vai aplicar tudo aquilo que você tá vendo ao longo das nossas lives ao longo das nossas aulas ao vivo eu quero ter contato direto contigo pra que você seja avisado de primeira mão pra que você receba isso de primeira mão digita CDI 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 você vai receber um link direto na tua DM e você vai entrar dentro da comunidade que é onde eu faço download da minha cabeça eu tô te dando um gostinho de estar perto de mim tá em breve a gente vai ter uma oferta específica pra você poder fazer parte de um grupo maior muita gente tá mandando mensagem dizendo que queria ter acesso mais próximo à comunidade do Demando Infinita queria poder ter aulas exclusivas queria poder ter tirada de dúvida em breve em breve nós vamos fazer isso tá amanhã 8h10 eu vou falar especificamente sobre como convencer qualquer pessoa em 90 segundos eu quero te mostrar uma técnica boba mas que funciona 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 eu vou deixar esse vídeo disponível se você tem um time de vendas se você tem alguém que você gosta se você tem alguém que você tá vendo que tá tendo pouco resultado compartilha esse vídeo com essa pessoa porque isso vai ajudar de verdade a pessoa a não passar por uma dificuldade tira um print da live joga nos stories amanhã às 8h10 nós estamos juntos beijo no coração de vocês vamos com tudo quem vai pro Growth Conference daqui a pouquinho a gente tá junto aproveita pra comprar o livro Demando Infinita e pegar um autógrafo pra cima boa boa